Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês mais um vídeo aqui E dessa vez trazendo pra vocês um jogo mais antigo, porém que eu ainda não joguei e tava com vontade Que é o Ghost, o nome, que eu tenho uma série do Ghost Recon, Recon Ponte também no canal E eu acabei comprando recentemente o Will's Land que eu queria jogar O agente que eles mataram, conhecia? Ele era um amigo meu Vamos iniciar Sinto por sua perda Eu poderia dizer que são nossos ofícios, mas não fica mais fácil Não, não fica Vamos iniciar aqui Não sei se eu vou gravar toda a história, tanto por ser o jogo mais antigo Tenho vivido com o Karen Bowman, funcionária de assistência internacional, faz uns 5 anos Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente Pelo menos 5 mil alicópteros Como você entrou no país? Vou ir de classe executiva de Manaus Tô revigorado e pronto pra trabalhar Só fui pegando carona desde o barranco, Peru E quanto a você, eu peguei um ônibus em Rorrui, Argentina e bebi até chegar em Vila Zon Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus Isso explica por que você cheira a bunda Houve rumores sobre vocês Eu era uma oficial de Campo Novato em Moscou durante o golpe Falaram que vocês estavam envolvidos Ah, devem ter sido outros Nunca estivemos lá Não é todo dia que você tem um bêbado urbano em carne e osso Devia falar pro meu filho Talvez ele ouviria quando peço pra tirar o lixo É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você, que me diz, Karen Bowman? Assistência internacional Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões Mas vou dizer uma coisa Não importa como compartimentalizam ou se desensibilizam Não tem como se prepararem para eles sonhos Não, não vou pular a introdução, não Ele tem um traço religioso, quebeiro, delirante Fez voltas de pobreza, catidade Se ele não tá nessa, pute ou tias ou dinheiro, tá nessa pelo poder Essa força, tarefa, conjunto é da CIA, DIA e Jonas Fork Eu sou fantasma da casa pra esse passeio Bem-vindos à Operação Regisita Nossas instruções apontaram um contingente de locais Catares 26 Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade ao Santa Blanca Vamos encontrar o líder, Pac-Catari, a Cicadei Sanz Boliviano já tem o histórico de odiar nós e Yangs Mas vamos torcer pra que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo Mas não tem as coisas pra ele, eu não Olha lá, chegando aqui Quatro soldados? Esta é a ajuda que prometeu, que Sandoval prometeu Um Yankee morre e vocês mandam um cunhado de soldados Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece Com a ajuda deles, não precisamos de centenas Conhece a palavra Huber, Senhora Bowman? Conheçam Pac-Catari, líder do grupo de resistência Catares 26 Vamos trabalhar com os rebeldes pra desestabilizar o Santa Blanca Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase seis anos Temos que coordenar alvos Não há tempo pra isso, sabemos a localização do Amaru Amaru? Encontraram ele? Amaru é um dos fundadores do Catares 26 Mais do que isso Nosso grupo se baseia em suas ideias Em suas teorias sobre um proletariado agrário Não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo Amaru tem que ser salvo Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança Onde ele está? Não sabemos exatamente Sabemos que ele está na província e que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está Eu vou ligar a Activity Ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone por sabente Boa ocasião Salvar Amaru é importante pra nossa causa, Yang Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele Beleza então Vamos começar o jogo Vamos lá atrás de ser tenente pra salvar o tal do Amaru Como eu estava falando anteriormente eu não vou gravar passo a passo Também porque é um jogo mais antigo né Então Tive desconhecimento de muita gente do jogo Porém é um jogo que É Que eu estava com vontade de jogar Que eu não tinha ele Então Consegui pegar aqui Tá Olha Vamos pegar aqui Esse aqui é bem melhor Ah pegar uma com Olha Ah é Que eu peguei a versão Estava em promoção Peguei a versão especial Então já Deu um Umas Ah mano Vou pôr Quer ver Um Sniper E aqui Com certeza Uma Será que tem como colocar essa aqui G36 Isso 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 Dando melhorado Cara Olha Já liberou muita arma aqui Dessa versão aqui Olha Será que dá pra Modificar também Tipo E editar Pera aí Colocar Partes, coronha, boca Isso aí Dá, mas Eu não sei se essa minha dá Tá, mas não dá Não tem problema não Vamos lá Pera aí Pera aí Pistolinha, né Ah, dá pra posto pro professor tirar, beleza Localizar o tenente Como é um jogo mais antigo mesmo Agora lá Ah, tem um carro bem melhor aqui, né gente Esse da horinha aqui Que esse jipezinho Enviando o drone Tá, dirigir Enquanto nós chegar lá O final que eu tava falando Como é um jogo um pouco mais antigo Não vou gravar Missão por missão como eu tô fazendo Quase com o Brig Ponte Já vou gravar algumas As opções, sim Mas não tudo como é um jogo mais antigo Mas não tudo como é um jogo mais antigo, né Vou aproveitar que eu queria jogar Esse jogo um bom tempo E agora que entrou na promoção da hora Eu comprei ele Um jogo um pouco mais atado Mas aí vamos ver o que a gente consegue fazer Aqui por causa da cena Vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos, 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 vamos direto pra missão Vamos direto pra missão Vamos, vamos Tá fazendo muita coisa fora Não, pra não estender muito Porém, caso Vocês mostrarem mais interesse Por esse jogo E quiserem ver mais dele Posso trazer mais dele também Eu ainda não consegui gerar O Brig Ponte Um pouco depois desse Ih, ela tá longe De gerar aquele jogo lá Vai chegando aqui Na área Eu imagino que esse aqui Vai ser tipo um Brig Ponte Só que Um pouco menor Porque O Brig Ponte Vamos ver depois desse Né, então É comum ele ter mais coisa Ó, deixa eu ver Reconhecimento Opa Z, o drone B, binóculos Acho que é tipo O mesmo botão do outro Né, mas Esse aqui Ele não mostra ali Que copa o botão Aqui mesmo Ó, aqui mesmo Opa Capela que eu passei Acabei de ver um com submetralhadoras Peguei o terceiro alvo Já tá Bateria do bichinho Já foi pra cuscunha É melhor não assustar o alvo Mudem para supressores Eu tô vendo o alvo Vamos avançar Opa Trocar Tira o sincronizado Vamos ver É igual o outro Indo pra posição Só pode um Quando quiser Entendido Vou pra posição É só mandar É só mandar, chefe Então, essa aí, time O que é isso aqui? Pimentos Nossa, quanto corpo Aqui Suprimento Deve ser pra alguma coisa De rebelde Veja um sicário Lá Na torre de vigia Vamos lançar o drone Aqui pra ver Peguei o terceiro Com ele são cinco Mas ele que é o Bam 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 Aqui da história Ah, mentira Eu errei o tiro Ah, mentira Eu errei o tiro Ah, o que vai dar ruim O cara tá correndo Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Já foi Ele tá ali, ó Vou pegar ele Tá aqui dentro Safado Não Não Você mesmo Quero até quieto Vocês tão bem, gente? Cara, eu amo esse trabalho É o seguinte, imbecil Me responde Eu te meto uma bala Nas tripas E te deixo pra morrer na merda Não entendes? Relaxa, cabron O que você quer? Amaro Onde encontro ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo? Ele tá na fazenda Atóio Vai em frente Daí vai ver o que fazemos Com quem fode com a gente Gente como você Toma A gente tem que acabar logo com isso O Amaro já é velho Não vai durar sob tortura Merda Se eles estão com ele nessa há um tempo É grande chance de ele já estar morto Talvez, talvez não O Amaro é grande no movimento rebelde O Capitão vai manter O máximo que puder Pra descobrir O que é isso? Opa, já peguei Não podemos arriscar nada Tem muita coisa em jogo nisso aqui Vamos lá Vamos pegar essas coisas aqui, galera Rapaz, achei que já ia dar ruim Isso é logo na primeira missão Arma Grônio Alcance Mais? Não posso? Perdem tempo Mate-os todos A aldeia inteira Leve a ira divina até culta E limpe-a da face da terra Larô Vamos andando O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro É, isso mesmo Ah, peraí Tem como Eu vi que aqui tinha uma munição Munição não Tinha Aqui tinha um Eu vou marcar aqui Quem sabe que não é alguma coisa da hora Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos Opa Eita Tá Vamos pegar esse carro aqui mesmo Bora, 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 bora Vamos lá, galera Chegando lá próximo Volto aqui com vocês Rapidão Aí, galera Estamos chegando aqui bem próximo Da tal localização do Amaro Eu vou estacionar por aqui Chegando na fazenda Toyo Lembre-se Muitos desses sicários são ex-militares Identifiquem seus alvos Se o Amaro for morto por uma bala perdida A operação registrada vai acabar sem nem ter começado Vamos Peguei outro alvo O drone está no céu Fortivo Control Ah, beleza Já vi Já foi aí, né Por assim dizer Porque lá Mais um ali Aqui está o alvo número 5 Marcando alvo Está perto daquele local Tem mais um Aí Caixa de acessórios É isso aí São todos É ruim que essa arma Que ela não tenha Né Vamos trocar então Fazer o seguinte Cadê Fuzil Lhama Eu consigo Deixa eu pegar uma arma aqui Que tem Tem menos dano Essa aqui Opa Gostei desse daqui Boca Supressor Ah Não, não importa Qual que era? Ixi Meu Agora Me complicou Peraí É Fal Não era Não era Essa Era Essa Não Acho que não era Nenhuma dessas É Essa Supressor 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 Não adianta eu querer atirar Não sei se não Vamos tentar invadir Essa aqui Não é Estou indo para a posição Peraí que é só um Né Esse aqui é o pior Peraí que é só Aquele cara lá está de olho Certo, nós ainda estamos bem Tudo certo Tudo certo Para baixo Eles vão ver você Caminho da posição Já posso ir Estamos bem Estamos bem Alguém Ajuda-me a sair De aqui Eu acho que era isso Tem um estojo de armas aqui Anexo São as coerias Acho que é isso Aí Esse anexus É o que eu estava fazendo Ali Que é poder Pegar a manição Vai Deu certo Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui Entendido Eu piloto Não 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 Eu subi Vamos Ah Tá 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 Eu Acredito Entendido Ele me extraiu Amaro Sem criar problemas antes para se dizer rapidinho parece que já está pegando sendo fumaça cadê o mapa do jogo vixi maior do cartel não, quero o mapa tá, nós está aqui é é bem grande também parece vamos ver se é olha ali explosão se é maior que do breakponte eu já não sei porque estou liberando todo o mapa do breakponte chegamos opa, aí sim viagem rápida olá eu quero aqui para mim isso pode ser útil de precisão aí sim bora lá vamos terminar já salvamos o cara está ferido o santa blanca não é o mais gentil dos anfitriões aqueles aucas os demônios me interrogaram vamos dizer que suas palavras amorosas me fizeram vomitar mas os métodos não eram não eram do que eu 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 Esses merdas torturaram Rick e Sandoval Enquanto o sonho é o interrogante Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns quando libertamos Amaro Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo o Diuripolito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos, hackeem computadores Interroguem tenentes hostis Falem com o que for preciso A gente vai virar cada pedra Out Visão concluída Atenção O dossiê da Bowman sobre o Diuripolito está chegando Minha habilidade Vou colocar essa habilidade O drone É bom É bom esse aqui O que é isso aqui Ah, falou Outro sniper lá da hora Essa não Cadê Não Essa aqui Eu acho que é Não, essa aqui Tá Ah, tem um vídeo aqui Vamos ver Yuri e Polito Tinha quatro pessoas na sala Na noite que o agente do DEA Rick Sandoval foi assassinado El Sonho O chefe do cartel Santa Blanca Rick E os dois últimos eram La Yuri E El Polito Yuri e Polito se conheceram num hospital estadual pobre em Chiapas Onde El Polito fazia residência E La Yuri trabalhava como enfermeira Foi amor à primeira vista Desde o primeiro momento em que se viram Se tornaram inseparáveis Um amor nunca visto Um dia um botão chamado La Plaga foi pra emergência O do baleado Foi uma situação delicada Mas Yuri e Polito conseguiram salvar a vida dele La Plaga ficou agradecido Encheu eles de presentes Convites pra festas exclusivas Até um carro novo E depois de um tempo La Plaga E Yuri e Polito com uma equipe médica particular do cartel Santa Blanca Mas esse não era seu trabalho principal Então Yuri e Polito conhecem o corpo humano Sabem quanta dor uma pessoa consegue aguentar até morrer Sabem como manter uma pessoa viva e acordada Pra sentir essa dor E principalmente sabem como infligir essa dor É o que fazem na província de Itágua Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar La Yuri e El Polito o fazem falar Eles quebram pessoas Como eu disse Tinha quatro pessoas na sala Na noite que Rick Sandoval foi assassinado Suenho Rick Yuri E Polito Mantiveram Rick vivo Enquanto Suenho o torturava Sem parar Por quarenta e sete horas direto Destruíram Rick Sandoval E então Suenho o executou Essa é a análise sobre La Yuri e El Polito São partes importantes da operação de Santa Blanca Lembrem-se de conferir as instruções de Boma sobre a cadeia de comando deles O cara no comando da segurança é El Muro A Muralha Guarda-coças pessoal e amigo de infância de El Suenho El Muro tem um irmãozinho La Plaga Um bostinha nojento Bem ativo nas mídias sociais Líder sicário do cartel A caçada começa agora Se queremos Suenho precisamos ir subindo na hierarquia Os primeiros alvos são Yuri e Polito Achamos a informação, rastreamos e apagamos eles Beleza Então esse é o plano Ir atrás desse Yuri e Polito Investigação Ir atrás deles e resolver isso aí Tem aqui a missão Valioso Aqui tem missão importante Mas galera o vídeo vai ficando por aqui É um vídeo mais curto Um vídeo de introdução ao jogo Caso vocês querem Eu trago mais dele para o canal Beleza Mas do contrário Eu vou jogar Ele aqui Algumas coisas eu vou gravar Outras não Beleza Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva Caso ainda não seja um inscrito Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri